Camundongos Alpinistas Versão Brasileira Centauro Cuidado! Muito bem, pessoal! Para cima! Ah! 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 Quer dir que... Sapra! Sapra! Ah! 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 Ei, o que o Primo Herman está fazendo? Esse Ketnip é um assassino! O que é isso? Ah! Irmã, cuidado! Irmã, cuidado! Irmã, cuidado! Irmã! Irmã! Irmã, cuidado! Irmã, cuidado! Irmã, cuidado! Muito bem, pessoal! Não vamos parar até chegarmos ao pico! Irmã, cuidado! Irmã, cuidado! Irmã, cuidado! Irmã, cuidado! Meu prato favorito. Cozido de camundongos. Oro, 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 oro. Oro, oro, oro.